O estágio está correndo muito bem, estamos todos cansados, obviamente, sempre a pré-epoca é uma fase da temporada que é muito dura, serve muito para preparar os nossos jogos e pronto, tem muita Marta que já se conhece do ano passado, ajuda muito, estamos ajudando muito também a quem chega, tratar de puxar para o nosso canto, para ir todos pelo mesmo caminho e conseguir fazer uma época melhor que fizemos no ano passado. Acho que é importante, acho que é a primeira vez que o Famaricão consegue ter um grupo que se mantém de um ano para o outro, pelo menos a parte grossa do grupo e é importante, é importante já conhecer a ideia do treinador e é muito mais fácil para quem chega, entrar logo e perceber a ideia quando tem 14, 15 jogadores que já estão do ano passado e te conseguem ajudar no dia a dia. Sim, eu acho que eu trato de ser na minha vida profissional como sou na minha vida pessoal, lá em casa também sou assim, estou sempre rindo, estou sempre fazendo palazadas, mas tudo tem um limite, quando temos que trabalhar também, trabalhamos forte e também assim consigo ajudar a outros jogadores, não só com as bem-vindas, não só com as brincadeiras, mas também com o trabalho e demonstrando que aqui todos temos que trabalhar por igual. Por suposto, fazer mais um, mais cinco, mais dez é o mais importante, e quanto mais golos eu consigo fazer, melhor vai ser para mim, melhor vai ser para a equipa, que no final é o mais importante. Eu acho que é uma equipa que se mantém sempre aí, que ficamos oitados, que vamos e vamos na meia final e perdemos contra uma das melhores equipas de Portugal e perdemos da maneira que perdemos, jogando bem, indo a pressionar a equipa. Acho que é muito importante, voltando ao que já falamos antes, que o grosso do grupo se manteve e é um grupo experiente, apesar de sermos quase todos muito jovens, é um grupo experiente nesse sentido e acho que este ano vamos fazer tudo por conseguir coisas melhores para os adeptos do Famaricão. Sobretudo este ano, com o centro de treinos que temos novo, com a massa adepta que o Famaricão tem, que é muito apaixonada, acho que faz muita diferença. Não todas as equipas em Portugal podem dizer que tem uma massa adepta que está sempre aí, que o jogo pode ser em Portimão, pode ser na Madeira, no Açores, vai ter sempre Marta do Adepta do Famaricão e acho que isso é muito importante, mexe muito conosco e tratamos sempre de entrar todos os jogos com aquela vontade de ganhar todos os jogos por essas pessoas, por essas pessoas que estão sempre aí para nós.